Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir, depois de duas rodadas, a AGE. Iguaraní e Frederico Westphalen lideram seus grupos na Supertaça Farrupilha de Futsal. Gaúchos conquistam quatro títulos no primeiro dia de combates da Copa Brasil de Paris Grima. E aqui no estúdio, vamos falar sobre Copa de Porto Alegre, Punho Ball, sobre Punho Ball também. Tá bom? O maior torneio da América Latina. Bom dia! Muito bem! Hoje, começamos o programa falando de Futsal. Pois é, tá rolando em Guaporé, na Serra Gaúcha, Supertaça Farrupilha de 2024. E após dois dias de jogos, o time da casa, a AGE, e o guaraní de Frederico Westphalen lideram seus grupos com 100% de aproveitamento. Ontem, na última partida do dia, a AGE não tomou conhecimento do União Parobé. 7x1 foi o resultado em duelo válido pelo grupo A. O time da Serra tem agora seis pontos, com 12 gols marcados e apenas quatro sofridos. No outro confronto da chave, a Fux se recuperou da derrota na estreia ao bater a AGF de agudo por 3x2. Já o grupo B está sendo dominado pelo Guarani de Frederico Westphalen, que na segunda rodada superou a Uruguaianense. 6x4 foi o placar. Líder da chave, a equipe do Norte do Estado já tem seis pontos e saldo de três gols. Marcou oito e levou cinco. O outro ganhador da terça-feira foi o Horizontina. Um triunfo apertado, 2x1, diante do Santa Rosa. A Supertaça prossegue hoje com mais quatro duelos. São eles, Guarani contra Lagoa, a Fux versus Passo Fundo, União Parobé enfrenta a AGF, enquanto o Santa Rosa pega a Uruguaianense. Organizada pela Liga Gaúcia de Futsal, a Supertaça Farroupilha é uma competição que junta os campeões das taças farroupilhas regionais do ano passado. Este ano, Guaporé é a cidade-sede e todos os jogos são disputados no Ginásio Municipal da cidade. Na primeira fase, que segue até a sexta-feira, os dez times participantes jogam entre si dentro dos respectivos grupos. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais, previstas para o sábado. No domingo, acontece a grande decisão. Bom, e no próximo final de semana, Copa Porto Alegre de Punha Bom. É isso aí mesmo, o maior torneio da modalidade da América Latina. E hoje, aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Júlio Hebert, presidente da Confederação Brasileira de Punha Bom, e com o Leandro Fleck, já foi jogador, treinador e atualmente ocupa o cargo de diretor de esportes da Confederação. Bom dia para vocês, boa tarde também, já passamos do meio-dia. Muito obrigado, mais uma vez. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato que acontece no final de semana, na Sojipa, primeiramente, por que ele é considerado o maior da América Latina? A gente já conversou outras vezes, mas é legal falar, porque tem muito time. E por quê? Para o pessoal entender por que é o maior da América Latina. Ele abrange o maior número de equipes, que também tem essa relação com o internacional. Vêm os times de fora, vem os times da Argentina, do Chile. Temos aqui também um time da Alemanha, tem dois da Suíça. E isso complementa bastante o nível do torneio. Eles já estão aqui, essas equipes, já aconteceu lá em Novo Hamburgo, final de semana passado, também um torneio internacional com essas mesmas equipes na Sociedade de Dinastia Novo Hamburgo. Por quê? Porque esses torneios fazem parte do circuito mundial. Então, eles contam pontos para o ranking. E lá no final, ver quem é que são os oito melhores que vão participar, então, do próximo campeonato mundial. Esse torneio da Sujipa é o que tem maior pontuação entre esses, vamos dizer assim, internacionalmente? É, por acaso, esse ano também, o de Novo Hamburgo, ele fez um upgrade, ele colocou mais categorias. Então, assim, desde os pequenininhos do sub-8, sub-10, sub-12, ou seja, complementou todas as categorias. E aí, ele dá um upgrade e sobe de pontuação. Então, esse ano, Novo Hamburgo e Sojipa estão tendo como pontuação mil pontos, né, que é o máximo. Máximo. Então, esses dois torneios ficaram muito fortes, né, e aí vem a galera toda para justamente atrás desses pontos, né. Quantos atletas, pessoas envolvidas, aproximadamente? Uns 300, 400. Mais de 300. É, exato, exato, dá bastante gente. Pois é, até o Hebert pode falar sobre também essa questão um pouquinho sobre a importância desses torneios, né, dessas competições, o envolvimento dessas equipes que vêm de fora em busca, justamente como o Leandro falou, em busca desses mil pontos, e a importância do Brasil, mas principalmente do Rio Grande do Sul. Isso, claro, tem a tradição, né, daqui do Rio Grande do Sul, mas a importância desses torneios para, no âmbito internacional, essas equipes, né, chegando aqui com toda essa força, todo esse interesse, né. É, o Brasil é sempre muito competitivo, né, e sempre participa em todos os mundiais, tanto de clubes como de seleção. E para o pessoal do exterior também é muito importante, eles gostam muito de vir para cá. Gostam. A estrutura que é montada aqui nos clubes brasileiros, né, ginástica, Sojipa, Curitiba também, Santa Catarina também tem equipes e clubes que participam. Sempre é muito a receptividade, né, a nossa hospitalidade já, por natureza, já é sempre muito legal. Então, é muito importante isso, valoriza o nosso evento aqui, como o Toddinho, né, como todos conhecem, comentou, tem uma pontuação muito alta com as equipes do exterior, tem essa participação de todas as categorias, então você tem criança de 6 anos participando, que a gente chama do sub-10, né, a gente tem de 6 a 10 anos ali, e muita família, então assim, é um ambiente muito legal, foi muito bom lá na Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo, o último final de semana. Na Sojipa também, sempre é um ambiente muito gostoso, então isso é muito importante. E... E na sequência tem o torneio de Rosário ainda na Argentina, né, Marcelo? Então, essa turma vem e faz o circuito aqui. Eles já estavam para o torneio de Novo Hamburgo e ficaram para o restante dessas... Vão para o torneio de Novo Hamburgo, jogam a Sojipa e vão para a Argentina ainda jogar o torneio lá em Rosário, que também conta pontos, né? E todos esses campeonatos para nós aqui no Brasil é muito importante, porque acaba sendo já uma preparação para os eventos e para as convocações que nós teremos ao longo do ano para a seleção brasileira, né? Sim. Nós temos aí, só para complementar, nós temos esse ano mundial, adulto, feminino, na Argentina. Previsão para quando? É, final de... Começo de novembro. Começo de novembro. Começo de novembro. E temos uma semana antes o mundial da categoria sub-18, onde entra o masculino e feminino, que será em Lanquil e no Chile. Inclusive, a seleção brasileira sub-18 masculina, entre todas as categorias, é que mais títulos já teve mundiais, né? São três títulos. E esse ano, olha, tem uma gorizada aí, umas gurias aí que estão voando para... A grande maioria dos atletas são oriundos daqui do Rio Grande do Sul ou tem muito atleta... Tem muito atleta da sociedade de ginástica, tem muito atleta da Sujipa, sei que a base é forte. Como é que estão aí em relação até a outros estados, Santa Catarina, Paraná... Eu acho que está uma mescla, né, Júlio? É que, na verdade, agora começam as convocações, né? Então, abrange um maior número de atletas para depois afunilar. Quando chega mais perto, são convocados dez, né? Mas eu penso que é de um modo geral, né? Acho que tem... Dependendo da categoria também, né? Ou se o naipe é masculino e feminino, às vezes pega um pouquinho mais de um, um pouquinho mais do outro. Mas, de um modo geral, acho que tem uma base boa, Sujipa, Ginástica, Duque, Blumenau, São Bento, né? Essa é uma dor de cabeça dos técnicos. Não, é verdade. Porque tem os três estados, assim, você tem atletas muito bons, né? Legal. Como é que está... Bom, a gente falou só rapidamente. Como é que está a realidade fora desses estados, por exemplo, Norte e Nordeste? Existe também interesse também na modalidade ou ela realmente é reduzida, assim? Esse é um trabalho que nós, da Confederação, queremos quebrar, digamos assim, a barreira do sul do Brasil, né? Já houve no Rio de Janeiro, já houve em São Paulo. Hoje nós temos um... É muito forte nas escolas do sul. Já temos, digamos assim, uma célula, uma semente plantada numa escola perto de Recife, né? Escolas municipais. Mas a ideia é que a gente consiga... Eu pergunto pelo fato da Confederação, como é que tem sido esse trabalho também da Confederação. Sim, até a gente conseguir avançar. É, ele está dentro do nosso mapa estratégico, né? Legal. Ele vai... A gente vai ter que trabalhar nisso mais a fundo em algum momento, né? Bacana. Mas está lá. É isso que é interessante. Está lá no nosso escopo, né? A gente precisa abranger um pouquinho mais, né? Legal. Em termos de expandir o esporte, né? Bom, esse campeonato do final de semana na Sujipa, como o público em geral, quem tem interesse, o público em geral pode assistir, é possível, vai ser a entrada gratuita, é preciso inscrição, é possível? Não, a entrada é gratuita, vai ser disponibilizado um QR Code, depois até eu encaminho para vocês, para deixar no site, então... Ali tem as informações ali, olha, da Sujipa. A Sujipa vai liberar isso e a gente vai passar para todos, para ter um controle de acesso e tudo, né? Realmente são esperados mais de 500 visitantes, né? Legal. Então, é importante, com mais de 300 atletas, então a Sujipa vai estar com muita gente lá e tenho certeza que vai ser muito bom o evento. Legal. Quero agradecer muito aqui, mais uma vez, ao Júlio Ebert, presidente da Confederação Brasileira de Põebol, ao Leandro Fleck, também, diretor de esportes. Muito obrigado, mais uma vez, o Totinho, mais conhecido. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E, bom, a gente vai continuar falando bastante de Põebol aqui, as futuras escalações brasileiras, clubes gaúchos, tá bom? Muito obrigado. Só agradecer, então, a você, Marcelo, agradecer à TVE, que sempre tem nos apoiado e dado esse espaço para a gente, cada vez mais, divulgar o Põebol aí do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossa, papai. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. É bom que a gente aproveitou o Júlio aqui, né? É verdade. No Rio Grande do Sul, né? Ele passou a semana aí para acompanhar a Copa Novo Hamburgo e a Copa Porto Alegre, né? A última vez, eu falei com ele por online. Exato, exato. Mas, dessa vez, ele está aqui e a gente aproveitou esse momento. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, Marcelo. Obrigado. Agora, esgrimistas gaúchos. Eles conquistaram aí quatro títulos do primeiro dia de combate da Copa Brasil de paraesgrimar. A primeira edição da Copa está sendo realizada em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. A competição abre a temporada nacional da modalidade e é um importante teste para os atletas que vão tentar, em maio, vagas para os Jogos Paralímpicos de Paris. Os brasileiros vão participar do Regional das Américas, na Costa Rica, e da etapa da Copa do Mundo na capital paulista. Nesta terça-feira, foram consagrados os primeiros campeões desta Copa Brasil. O gaúcho Giovanni Guissoni, que compete pelo paulistano, foi campeão na Espada B. Já Mônica Santos, atleta do Grêmio Náutico União, foi campeã em duas categorias, na Espada B e também na Sabre B. A Sabre B masculina teve final gaúcha. Wanderson Chaves derrotou o Guissoni por 15 a 4, ficando com o título. O unionista fala sobre a decisão contra o medalhista olímpico. Eu treino para isso, eu venho focado faz muito tempo, o Giovanni a gente faz muitas finais. Então, isso foi consequência do meu trabalho. Agradeço ao meu técnico, minha equipe que está sempre comigo, essa vitória para todo mundo e o que aconteceu em pista, é o que eu venho fazendo em sala, venho treinando. Então, essa é a consequência do treino. A Copa Brasil de Paraesgrima encerra hoje com as disputas do Florete Femenino A e B, Florete Masculino B, Espada Masculina A e Sabre Masculino A. Torres foi palco neste domingo, no último que passou, das finais da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf, que valeram pontos para o qualifying da WSL. O evento ocorreu na Praia dos Moles. Desde 2004, a cidade não sediava uma etapa do qualifying series da WSL. No masculino, quem levou o título foi o catarinense Matheus Navarro. O atleta venceu o potiguar Matheus Sena. Navarro marcou 10,50 pontos contra 7,07 de Sena. Na decisão feminina, a surfista olímpica e já classificada para os jogos de Paris, Tainá Rinkel, contra a catarinense Laura Raup. Esta foi a segunda final consecutiva entre as surfistas e a terceira em etapas do QS. Melhor para a Raup, que marcou 12,36 pontos. Já a Tainá ficou com 9,80 pontos. As vitórias de Matheus Navarro e Laura Raup valeram a liderança nos primeiros rankings da temporada 2024-2025 da WSL South America, que decide os títulos sul-americanos da modalidade. Assim como no ano passado, estão programadas cinco etapas do qualifying series no Circuito Banco do Brasil de Surf em 2024. A segunda etapa é Saquarema Surf Festival, nos dias 15 a 21 de abril. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau!